Olá, meus amores! Estou aqui para gravar mais um videozinho para mostrar para vocês aqui no jardim. Espero que vocês gostem desse espetáculo aqui, porque é só floração, viu? Aqui está uma coisa muito encantadora, olha. Espero que vocês gostem. Deixo o joinha de vocês para esse encanto que a natureza e Deus nos oferecem. Isso aqui tem há muitos anos que tem aqui, gente, mas a floração dessa é a primeira vez, viu? Florece todos os anos, mas agora o negócio aqui está encantador. Só que eu não sei o nome dessa planta ainda, gente. Não sei o nome dessa planta. E se alguém souber, me fala que eu vou ficar muito agradecida, tá? Eu vou mostrar outro aqui para vocês, que eu vou retornar lá do outro lado para mostrar tudo para vocês. Gente, olha isso! Olha que coisa mais linda! Você não vê? Folha! Só flor! Gente, olha isso de longe! Olha! Eu espero que vocês gostem, meus amores. Espero que vocês deixem o joinha de vocês para esse espetáculo desse jardim aqui. Encantado! Aqui onde eu moro, viu? Olha! Estou retornando todo esse pé para que vocês possam ter uma visão bem bacana aí, ó! Aqui ela faz uma forração na cerca. Olha isso, gente! Está encantador! Então, vocês aí que não são inscritos, se inscrevam no canal aí, dá uma forcinha para a gente aí, para a gente crescer no canal, tá bom? Não paga nada para se inscrever. E os meus inscritos, meu muito obrigado! Como sempre, em todos os vídeos, faço questão de agradecer vocês, porque vocês me acolheram aí com tanto carinho, né? Então, eu só tenho que agradecer vocês. Muita gratidão por todos vocês, meus amores. E compartilhe esse vídeo também, tá bom? Olha isso, gente! Eu fiz o retorno, viu? Olha! Gente, isso aqui está encantador! Espero que concorde comigo! Olha isso, gente! Vou encerrar aqui, porque senão fica muito... E eu só espero que vocês gostem desse baita espetáculo, viu? Fiquem todos com Deus, meus amores! Tchauzinho!